Bem-vindo a mais um Dica da Cegonha, mas agora exclusivo, que é o Dica da Cegonha com Cegonha. Está vendo ali? Hoje é uma cegonha mega especial, que eu tenho aqui com muito carinho mesmo. É uma das primeiras ceguinhas mesmo, que na época que eu mesmo fazia o atendimento, a gente ficava lá no chat conversando, e a Leila me contou a história de vida dela, e a gente acabou ficando amigas. Apesar de eu estar em São Paulo e ela estar em Curitiba, a gente acabou criando uma amizade, que é a Leila Ponte! Cheguei! Tudo bem com você? Tudo bem, Leiloca! Bom, vamos começar? Eu quero saber um pouquinho da sua história de vida e como você chegou aqui na Cegonha. Então tá. Então, assim, primeira coisa, agradecer a oportunidade de estar aqui falando com você, né? Cada dia é mais importante, né? E como que eu conheci a Cegonha? Eu estava gestante, eu estava há mais ou menos de 5, 6 meses de gestação do meu segundo filho, o Jonas, né? Eu já tenho um filho de 4 anos, o João Miguel. E eu estava passando por um período muito difícil da minha vida, eu estava passando por um quadro depressivo bem grave, onde eu já estava licenciada do meu trabalho, já fazia alguns meses, ou seja, eu estava fora do trabalho, já fazia uns 60, quase 90 dias. E um dia, navegando pela internet, acho que foi até pelo Facebook, eu me deparei com um compartilhamento indicando o treinamento da Cegonha Importadora e comecei a assistir os vídeos e ver como que funcionava. E eu falei, cara, como que eu não descobri isso antes? Porque eu já tinha um filho e eu vi o tanto que eu gastei com o meu primeiro filho e a possibilidade de como que eu podia economizar com o meu segundo filho. E foi assim, as aulas foram um divisor de águas na minha vida, porque foi aonde eu comecei a me recuperar, porque é aquela coisa, quem teve, quem conhece alguém que tem depressão, sabe que a gente não tem vontade de fazer nada, a gente não tem vontade nem de levantar da cama. Imagina que eu estava gestante, né? E o curso me ajudou, assim, a ter vontade de pesquisar na internet, de fazer as compras, de ter um carinho especial, assim, com as coisinhas que eu ia escolhendo para o meu filho e a amizade que a gente, que nasceu disso, né, Heloísa? Que eu acho que eu até perguntava demais para ela e era ela mesmo que me respondia e a gente foi começando a conversar e viramos amigas. A gente ainda não se conhece pessoalmente, né? Mas a gente tem uma amizade bem bacana, a gente conversa sempre, na medida do possível, né? E foi o que me ajudou bastante. Nossa, o curso foi excelente nesse momento da minha vida, porque além de eu comprar os produtos dos meus filhos, eu vi uma oportunidade de negócio depois, né? E agora eu não só compro para a minha família, mas também revendo. Então, pode dizer também que você aproveitou os caminhos da Cegonha, não só para consumo, mas também para te dar uma renda extra, para te dar um outro rumo, um outro caminho, além daquele trabalho que te deixava realmente depressiva. Então, pode dizer que a Cegonha conseguiu te dar duas oportunidades aí, uma de consumo próprio e a outra de revenda? Eu acho, irmão, que não foram só duas. Foram mais, mais oportunidades e mais vantagens. Por quê? Eu fiz o curso da Cegonha Importadora, eu comecei, né? Quando eu me inscrevi, foi no finalzinho de 2015, né? E as coisas vão tomando corpo, né? A gente vai... Primeiro comecei comprando para nós, daí depois as meninas, as minhas amigas iam vendo e iam pedindo, nossa, que legal, ontem comprou coisas exclusivas, coisas diferentes, brinquedos que nem tinha ainda aqui no Brasil, o João já tinha, filme do Bom Dinossauro, que não tinha nem estreado aqui no Brasil ainda, o João já tinha as pelúcias, assim... Aí começou a nascer esse interesse, e aí eu comecei... Quando eu retornei da licença maternidade, eu comecei a levar, porque o meu negócio já tomou uma dimensão, assim... Eu tenho uma empresa, né? Onde eu faço as importações e faço a revenda, e o meu negócio é cada vez mais sólido. E aí eu cheguei num momento... Ou eu continuava no meu emprego, ou eu continuava com as importações. Adivinha o que eu escolhi? Deixa eu adivinhar, deixa eu adivinhar. Mas eu acho que a escolha, na verdade, acaba sendo fácil, porque você precisa ter uma autonomia, porque você tem dois filhos, eu já falei, eu te admiro, o que eu com um já me deixa doida, você com dois, ainda, pra mim, é te admirar mesmo. Então, com certeza, deixa eu ver, você escolheu trabalhar fora? Não. Ah! Mas pelo contrário. Eu sou funcionária pública, né? Como você sabe, tenho um bom salário, tenho, digamos assim, não é uma estabilidade, mas eu tenho uma tranquilidade no meu emprego formal, né? Mas nesse momento, onde eu tenho duas crianças pequenas, como você mesma falou, eu tenho uma casa que eu que cuido, né? E a loja que está, assim, tomando proporção cada vez maior, eu optei por dar um tempo no meu trabalho formal. Eu pedi uma licença de 24 meses, onde eu consigo conciliar as minhas vendas e o cuidado com a minha casa, com os meus filhos, com o meu marido também, né? Tranquila. E tudo isso que me proporcionou foi o curso da semana importadora, porque se eu tivesse que aprender sozinha, com certeza eu ainda estava ali pesquisando, pesquisando, porque o processo é muito minucioso. Então, pra... Eu deixei de errar depois que eu fiz o curso, né? Porque às vezes a gente acha que, ah, vamos fazer o treinamento, eu aprendo sozinho e tal, que é uma coisa que eu brinco até com o Carlos, né? Eu falo, nossa, vou assistir as temporadas do Dr. House e vou sair fazendo esterjinha de cabeça, né? Essa é boa. Bianca, você que iria aprender sozinho, eu acho que você até chega lá, mas provavelmente você vai levar o dobro, o triplo do tempo, vai errar, vai perder dinheiro, vai bater cabeça, e eu acho que eu fiz a escolha certa e hoje eu tenho um negócio sólido onde eu consigo conciliar o cuidado e o carinho com os meus filhos dentro da minha casa, com segurança, né? E ainda ter a renda, né? Que eu acho que é o mais importante. E toda mãe aí tem as suas dificuldades, tem o seu dia a dia, que não é fácil, né? Ser mãe, eu acho que devia ser o... O maior salário do mundo, eu acho que devia ser da mãe. Porque a mãe cuida de tudo, a gente decide tudo, a gente faz tudo. E o curso me proporcionou essa dádiva, porque pra mim, assim, eu tô muito agradecida. Faz 30, 40 dias que eu deixei o meu emprego e só tenho a agradecer, porque tá dando tudo muito certo. Meus filhos, aquelas grupinhas que tem quando vão pra escola, isso já diminuiu bastante, sabe? Eles são mais tranquilos, então tá muito tranquilo, eu tô muito feliz. Ah, eu fico feliz por você também, você sabe que eu torço demais. E agora, eu preciso saber de uma coisa muito importante. Como o quadro do nosso canal aqui é Dica da Cegonha com as Cegonhas, eu quero saber de você três dicas. Se você tiver mais, ok. Mas vamos lá, três produtos de importação que você importa, não só pra você, ou então se você tiver alguma coisa que você acha interessante também, que você traz pra revenda, porque aqui no Brasil é um absurdo. Tá aí, agora eu quero saber as dicas de importação da Leila Pólios. Bom, vamos lá. Eu separei algumas coisas aqui, mas eu vou escolher três. Eu acho assim que são, que eu uso e são espetaculares. Primeiro produtinho que eu descobri que existia lá nos Estados Unidos, a que eu nunca tinha visto, tá? É isso aqui, que é um lenço, é um lenço, é um lenço umedecido da Munique, tá? Ele serve pra você fazer a higiene da chupeta, ou da mamadeira, ou de um brinquedo. Pra que serve isso aqui? Ah, mas Leila, eu lavo com água. É, ótimo. Mas às vezes você tá na rua, às vezes você tá num lugar, num supermercado, ali, correndo. Se você tá com isso aqui no bolso, caiu a chupeta do bebê no chão, você não vai enfiar na boca dele. Você passa esse lencinho aqui que ele higieniza e ele tem uma ação ali bactericida até, pra limpeza da chupeta, da mamadeira e até do brinquedo, né? Então, é uma dica bem legal e ele é bem baratinho lá nos Estados Unidos. Eu acho que eu paguei dois dólares, dois e pouquinho e vende super bem, porque é aquela coisa, tem benefício, não é só um rostinho bonito. É um item super prático, né? Que eu acho que... Eu falo, né? Eu sou suspeita pra falar, é loco, porque eu também amo esses lencinhos. Eu tenho... Eu tive esse também e eu uso muito aquele antibactericida, que você paga um dólar na Olar. Meu, isso não falta na minha bolsa. Então, dica 10, amei, com certeza. Não só esses lencinhos de chupeta, mas tem o antibactericida também, que eu acho top. Então, com certeza, amei a dica. Próxima... O bebê, assim, sempre no carro, na mala, e aí vou usando, né? Próxima dica. Mais uma dica aí pra quem tem o bebê que usa mamadeira, né? Pra mamãe que complementa a amamentação no peito ou a criança que já tá um pouquinho maior. Eu compro os kits de mamadeira. Os meus filhos usam a 20 desde que o mundo é mundo. E é claro que o João eu paguei o preço brasileiro, que é um absurdo, ou uma mamadeira, custar 60, 70 reais. Eu acho um absurdo. Tudo bem, a mamadeira tem toda uma tecnologia, ela é anticólica, etc. E tal, fácil de montar, fácil de limpar. Mas, quando eu compro esse kit aqui, eu consigo que cada mamadeira fique um custo de mais ou menos uns 20 reais. Já contando com todo o custo de transporte, de taxa, de tudo. Ela sai por 20 reais cada uma, né? Varia bem pouco esse valor. Então, eu consigo revender e ter um lucro bacana e não também explorar a minha cliente, né? Daí, eu acho... Nossa, eu vou te interromper, porque agora não é uma dica só da Leila, é uma dica de revenda da Leila. É uma coisa que ela usa e que ela tá repassando pra vocês. Uma dica, uma sacada pra você economizar, ainda ganhar dinheiro, lucrar, revendendo. Dica top. Continua. Você pode desmembrar, você pode vender a mamadeira vulsa ou vender um kit. O kit, ele está sendo vendido no Mercado Livre por mais ou menos 160 reais. Então, de 60, você lucra 100 reais. Então, fica a dica. Dica top. Amei também. Top. Mais uma? Por favor. Vamos lá. Esse aqui, mamãe, isso aqui eu uso desde o primeiro mês de gravidez do meu segundo filho. Do João, eu não tive muita estria na barriga, porque foi o primeiro filho, eu era um pouquinho mais jovem. Mas do segundo, gente, já assim, no quarto, quinto mês, eu já senti aquela coceira na barriga. Quando você sente aquela coceirinha, é porque tá estriando, né? E esse aqui é um creme, chama-se Stretch Marks, da Palmer. E ele, além dele evitar a estria durante a gravidez, ele ameniza as estrias que você já tem. Então, você consegue recuperar a sua pele com uma loção, que ela não é oleosa, tá? E ela é super cheirosa, tem um cheirinho assim, parece um cheirinho de chocolate. É muito maravilhosa. E super baratinho. E os preços praticados aqui no Brasil, porque ela é importada, não tem representante, não tem distribuidor aqui no Brasil. Os preços que são praticados, os pouquíssimos vendedores que repassam esse produto, são, assim, o valor é muito alto. Eu já vi revendedor, assim, que vende importados, revendendo, assim, a 140 reais. E o custo dela fica mais ou menos entre 39 e 40 reais, tá? Pra você que quer comprar pra utilizar, e é um creme que rende bastante. Fica a dica aí. Stretch Marks. Amei também. Eu acho que essas coisas, a gente acaba sempre pensando no enxoval do bebê, no que comprar, e a gente acaba esquecendo da gente, né? Produtos que, com certeza, lá é muito em conta e a gente pode trazer pra mamãe também, né? Pensar um pouquinho no cuidado da mamãe. Lembrando, gente, que você pode importar qualquer coisa, não só esses produtos que a Leloca tá falando, mas produtos pra toda a sua família. Produtos de criança, roupas, acessórios, pra toda a sua família, tá? Essas são as dicas que a Leila deu, são dicas do dia a dia dela, que eu adorei. Com certeza foi top, top, top as dicas, muito dicas, muito boas mesmo. Alguma consideração? Alguma coisa? Pra próxima perguntinha pra você? Tá, eu acho assim, que quem ainda tem dúvida se realmente vale a pena ou não, eu só perco a vida disso, né? O meu depoimento, eu acho que, pra quebrar qualquer tipo de dúvida que você tenha em relação ao treinamento, em relação a apostar, investir um pouco, nem que seja só pra você adquirir o teu enxoval, ou até produto pra você e pros seus filhos que já tem um pouquinho mais de idade, vale muito a pena, gente. Vale muito a pena. Deixa o João dar oi? Ele quer dar oi, deixa ele dar oi. É isso, gente? Olha lá, oi, Joãozinho, fala oi! Que lindo que você tá, bebê! Tá difícil largar a sua piaça. Leiloca, vamos lá. Eu quero que você dê também três dicas que o Curso da Cegonha te ajudou e o que te esclareceu que te ajudou e te ajuda até hoje. Bom, Eloise, assim, só um pouquinho aí. Filho, vai lá em cima e pega. Ele veio aqui só pra interromper. Vai lá em cima e pega, filho, por favor. Aê, pronto. Ele é estrelo também. Ele quer aparecer. Então, desculpa. Vamos lá. Eu acho, assim, que a dica que eu levo e sempre dou uma voltadinha lá no treinamento pra sempre estar andando, verificando, é com relação à declaração. Pra quem ainda não conhece, a gente tem que fazer uma declaração alfandegária pra passar na Receita Federal quando o produto chega no Brasil. Eu não fazia ideia de como será feito. Lá no curso tem um módulo específico explicando passo a passo pra você fazer a declaração alfandegária. Com lá uma listinha com os termos em inglês. Então, assim, não tem necessidade de você ter um inglês fluente, entendeu? Depois os termos vão ficando cada vez mais familiares. E pra mim, assim, a declaração alfandegária sempre foi a minha maior dificuldade. E lá no curso, assim, eu tiro... Às vezes eu ainda tenho dúvida, depois de quase dois anos de importação, ainda tenho dúvida, eu volto lá, pesquiso, vejo direitinho. E é o que mais eu utilizo, assim, ainda no dia a dia com relação a isso, né? A segunda coisa é a consolidação, né? O que significa consolidar os produtos? Você não precisa colocar uma compra só dentro da caixa, né? Você pode misturar os produtos, né? Ah, eu comprei brinquedo, comprei roupa, comprei shampoo, comprei mamadeira, comprei chupeta. Preciso só mandar os brinquedos, depois eu mando as mamadeiras, depois, não, eu aprendi que você tem que misturar, né? E até mesmo para não caracterizar, assim, que você está trazendo para a revenda, né? Porque senão você tem alguns outros problemas. Então, a consolidação também, eu sempre costumo colocar bem diversificados os produtos dentro da caixa e quanto mais roupa, melhor, porque roupa tem um volume menor e você consegue trazer bastante para diversificar. E uma coisa que eu aprendi também, eu uso até hoje, é não trazer caixinha pequena. Ah, eu vou trazer uma caixinha pequenininha ali de um quilo, né? Não, eu sempre costumo trazer caixa grande, com 50, 60 itens dentro da caixa. Aí eu misturo brinquedo, farmacêutico, cosmético, maquiagem, enfim, eu faço aquela mistura e trago uma caixa grande, pesada, porque, por exemplo, uma caixa com 50, 70, está chegando uma caixa minha aí que, se eu não me engano, vai vir com 90 itens. Aí, todo o custo, eu rateio pelo número de itens. Isso é regra. Caixa pequena não vale a pena, o que vale a pena é a caixa grande, pesada mesmo. São as três dicas assim que eu uso. Tem até uns post-its aqui no escritório, está tudo marcadinho aqui. Gente, excelente. Leila, só tenho que agradecer a sua disponibilidade de ter parado o seu tempo aí na sua casa, com as suas coisas, com os seus filhos, ter dado essa atenção não só para a cegonha, mas para todas as cegonhas, que eu acho que as dicas que vocês, com a experiência que você tem também, vai ajudar muitas cegonhas aí. As dicas foram excelentes, com certeza. Eu sempre falo, né? Eu nunca sei de nada. Eu nunca sei de nada. Então, eu sempre preciso dar dicas de vocês também, né? Então, as dicas são sensacionais. Eu só tenho que agradecer mesmo, 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 muito o seu tempo que você tenha dado aqui para todas nós, cegonhas. Eu quero, antes de terminar com a Leiloca, viu que a Leila, viu como que ela faz tudo? Gente, quer saber mais informações? Vem fazer parte da família da cegonha? O link está aqui embaixo, tá? Para todas as informações, todos os interessados, está aqui embaixo o link para você saber todas as informações de como a Leila faz para ter essas dicas maravilhosas. Leila, muito obrigado mais uma vez. imagina, para mim é um prazer, você sabe que eu adoro o treinamento e eu indico para todas as minhas amigas, as minhas colegas lá do trabalho, eu acho assim que quem ainda não conhece está perdendo tempo, sabe? Quem tem dúvida, não tenha dúvida, não tenha dúvida, só tenho a agradecer a vocês, né? Por essa oportunidade de ter mudado o meu momento de vida, assim, foi muito bacana ter conhecido você, ter conhecido o Leandro, nossa, é muito bacana e a gente ainda vai se conhecer pessoalmente, né? e eu que agradeço a oportunidade e você sabe que é sempre um prazer. Então, um beijo para todo mundo e tchau, tchau! Tchau!